Entrarei em Tua Presença Sacrifícios de louvor Com canções eu Te exaltarei Bendito seja o Senhor Toda glória eu Te darei Pois no pecado me livraste Agora sou justificado Bendito seja o Senhor Exaltai Engrandece em Seu nome Exaltai Ao Senhor louvai Exaltai Exaltai Engrandece em Seu nome Exaltai Exaltai Ao Senhor louvai Exaltai 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 Engrandece em Exaltai Exaltai Exaltai